Não há motivo pra festa Volta contra a mão que a destra Neste canto a nossa voz protesta Lembrando de Robert Nesta Marley, que resta fazer Fica firme para não se render Fica firme para não se render Lutando pelo certo a gente vai vencer Sendo desonesto a gente vai crescer Lutando pelo certo a gente vai vencer É preciso estar liberto pra entender Deixa a chama se apagar Não seja germão, não seja brasa Deixa a chama se apagar Assim a força do pé se propagará Deixa a chama se apagar Seja gelo, seja brase Deixa a chama se apagar Bota a lenha na fogueira da revolução E a chama ainda está acesa A hora se apaga com certeza Eu incedeio toda a realeza Esparo ilusões Enganando bilhões Plantando discórdia Colhendo confusões Eu não me enquadro neste quadro social Súditos em submissão total Escravos É irracional Vivendo a vida artificial E vão passando mal Em fase terminal Não Vem que esse câncer é global Não deixa a chama se apagar Não seja germão, não seja brasa Não deixa a chama se apagar Assim a força do pé se propagará Não deixa a chama se apagar Não seja germão, não seja brasa Não deixa a chama se apagar Bota a lenha na fogueira da revolução 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 Revolu 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 Revolução Ilé na fogueira da revolução Ilé na fogueira da revolução Revolução Deixa a chama se apagar Seja gelo, irmão Seja, seja brasa Deixa a chama se apagar Assim a força do pé se propagará Deixa a chama se apagar Seja gelo, seja brasa, irmão Deixa a chama se apagar Bota a leia na fogueira da revolução Revolução, revolução Revolu, revolu, revolu Revolução, ele é na fogueira da revolução Ele é na fogueira da revolução Ah, 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 ah